Trago no corpo a dor do amor Transformada em beleza Como a pérola é Na forma e na cor O sofrimento da ostra Que agarrada ao rochedo Não inveja as estrelas do mar E elabora em segredo Sua pedra de brilho lunar É bem assim a natureza De minha alma Ferida por dentro Por fora é calma Até que possa abrir o peito E tirar do coração A joia de uma nova canção Trago no corpo a dor do amor Transformada em beleza Como a pérola é Na forma e na cor O sofrimento da ostra Que agarrada ao rochedo Não inveja as estrelas do mar E elabora em segredo Sua pedra de brilho lunar É bem assim a natureza De minha alma Ferida por dentro Ferida por dentro Por fora é calma Até que possa abrir o peito E tirar do coração A joia de uma nova canção Até que possa abrir o peito E tirar do coração A joia de uma nova canção A joia de uma nova canção F coexistence A joia de uma nova canção Da paz Afinal Aby de uma nova canção Obrigada.